Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Motor Stirling. Hoje quero apresentar para vocês esse mini alf que eu estou fabricando usando seringas de 3 ml, sendo que este lado será o cilindro quente e este lado o cilindro frio. Essa semana por um descuido, me enrosquei com o fio da minha mini retífica na caixa onde se encontrava todo o material deste motor e o mesmo caiu no chão, onde ocorreu este pequeno trinque externo, não comprometendo o funcionamento deste motor. Usei 3 chapas de alumínio, as mesmas oriundas de espeto de churrasco. Colei estas duas seringas de vidro com cola, silicone de alta temperatura, já conhecida por todos. Fiz estes dois furos de 12 mm e abri este vão, que será o duto de interligação entre os dois cilindros. E o tubo de ensaio, que também coloco com cola de silicone de alta temperatura. E aqui está o pistão frio, onde o seu diâmetro interno é de 6,89 mm. E eu coloquei uma coisa aqui em dentro para a fixação da biela, justamente pelo seu pequeno diâmetro. Sendo este motor um dos menores que eu já fabriquei. Como eu possuo um estoque de material, tipo toca-fita de carro ou alta reversa, como este aqui, vou reutilizar esta polia para introduzir dentro do pistão, onde eu coloquei este eixinho de 2 mm. Assim vou reutilizar este conector de fio de luz, recortei ele neste formato. Para fazer a fixação dele dentro do pistão. Onde neste furinho eu colocarei outro eixo de 2 mm. E fixarei a haste, que é a biela do pistão, de um raio de bicicleta de 2 mm. Como neste caso eu ainda não consigo introduzir totalmente este conector para dentro do cilindro, por causa destes cantos do conector de fio de luz, vou remover estes cantos. E depois a fixar com cola de silicone. Como podem ver, aqui está o pistão quente, que possui esta folga dentro do tubo de ensaio, já que o mesmo não poderá tocar o tubo de ensaio. Inicialmente estas duas polias serão o volante do motor, que são semelhantes a estas duas de toca-fitas. Caso ocorrer a necessidade de um volante de inércia com maior peso, irei fazer uma adaptação nesta extremidade. E assim eu fixarei ele... Essa semana, revendo novamente meu acervo de motores que eu já fabriquei, encontrei novamente este modelo, ALF, o primeiro que eu construí, totalmente com ferramentas e materiais recicláveis. Uma grande parte do meu público hoje ainda não conhece o seu funcionamento, mas caso tenha mais pessoas com interesse de ver mais detalhes, ou até mesmo parte de sua construção, basta deixar um comentário abaixo dizendo que sim. Mesmo após sete anos praticamente parado, este motor ainda funciona muito bem. Onde eu fiz um teste, que vocês podem acompanhar neste vídeo, ele atinge fácil ainda as 1700rpm. Algo que me agrada muito neste projeto de motor, é que ele não requer nenhum tipo de manutenção, nem mesmo algum lubrificante do pistão dentro do cilindro. Mesmo após tantos anos parado, não necessitei fazer nem algum ajuste e funciona perfeitamente. Neste projeto eu usei duas seringas de 10ml, o suporte dele foi feito com uma carcaça de motor de secador de cabelo, um tubo de ensaio, um tubo de encobre, que eu soldei com um solo de estanho normal, e estes aqui também são quatro carcaças de motores de DVD. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.